Professor, o tema é extremamente atual, provocativo, é um tema importante, podemos dizer, para ser bem básico aqui no adjetivo, é um tema bem atual mesmo, que está todo mundo se discutindo sobre a importância da família, da preservação da família. Esse evento, como é que ele funciona? Começa qual dia, vai até que dia? As pessoas podem participar? É gratuito? Tem alguma taxa de inscrição? O evento é gratuito, Márcio. Qualquer pessoa pode participar, basta se dirigir à nossa sede. Então ele começa, no primeiro momento, de forma online, dia 5, segunda-feira. Então ele tem quatro dias online, a partir das 8 horas, você acessa o canal da TV Chico Xavier, o canal do YouTube, você vai ver lá as palestras com alguns palestrantes no Brasil afora, e eu citaria, por exemplo, na quinta-feira, a palestra da Regiane Play, que mora na Áustria, uma doutora em Física Nuclear, que vai estar falando justamente da família, nossa família espiritual. Mas são as leis científicas que regem a união de determinadas pessoas. Então, a grade avança, no sábado de carnaval, nós temos um evento para as crianças e jovens, a gente vai visitar o Corpo de Bombeiros, deu muito certo ano passado. É uma visita educativa para a gente valorizar os bombeiros que fazem parte, quase integrante da nossa família, quando a gente está no sufoco, acaba recorrendo. E aí, adentramos na pauta de palestras, no sábado à noite, de carnaval, com Severino Celestino, uma das maiores autoridades mundiais na Bíblia, e vai estar trazendo uma reflexão, a família e Jesus. E aí, no domingo, nós adentramos na pauta do magnetismo, que vai ser bem interessante, onde Horácio Silva vai trazer para a gente a proposta do magnetismo para o autismo. Hoje em dia, está muito comum as pessoas receberem crianças autistas, e o magnetismo tem uma proposta. No domingo à noite, nós temos falhos de taços, com uma palestra de reflexão filosófica, e na segunda, pela manhã, nós vamos ter um agrado bem interessante, começando com o padre Péricles, às nove horas da manhã, segunda de carnaval, e às dez horas, Márcio, um padre que ganhou até uma certa notoriedade, é um padre lá da paróquia de Itaperuá, o padre Fabrício, que tem feito orações de cura, e tem atraído muita gente, que vai estar aqui conosco, na segunda pela manhã, vai ser um prazer enorme. Na segunda tarde, nós temos o pastor Isaías, do Verde da Vida, vai estar fazendo uma reflexão, sobre nosso irmão Jesus, e à noite, Denise Linho, vai estar nos brindando, é uma palestrante espírita nacionalmente conhecida, daqui da cidade, vai estar nos brindando, uma família e sua missão. É uma palestra bem interessante. Então, em linhas gerais, essa é a grade que nós vamos ter, todos convidados, chega lá, tem até um cafezinho, para a gente depois interagir com uma palestra e outra, e com essa grade bem ecumênica, respeitando as diferenças, que a tônica dá além do magnetismo, é valorizar não só o nosso evento, mas todos os eventos que ocorrem na cidade, torna a cidade um ponto magnético no planeta, que emana energia para vários outros pontos, e permite muito equilíbrio em outras cidades, que vão estar festejando uma outra possibilidade. Agradeça. Obrigada. Obrigado.